O ácido clorídrico produzido no estômago é fundamental para a digestão das proteínas e é também muito importante para que nós consigamos absorver minerais como ferro, como zinco e também vitaminas como vitamina B12 e ácido fólico. Então, quando temos uma diminuição na produção de ácido clorídrico, temos uma situação chamada de hipocloridria, que pode acontecer por conta do envelhecimento, do uso de antiácidos, por conta de inflamação do estômago. Então, a própria hipocloridria aumenta o risco de instalação de bactérias nocivas, como o Helicobacter pylori, e por sua vez, o Helicobacter pylori inflama mais o estômago e aí pode perpetuar essa situação de hipocloridria. Os sintomas incluem eructação, ou seja, rotos, por conta da carne ou da proteína que está ali no estômago mal digerida, azia, queimação, dor nessa região no meio do peito. As pessoas falam assim na boca do estômago, então é um outro sintoma da hipocloridria. Pode ser sintoma também da hipercloridria, quando a pessoa está produzindo ácido clorídrico demais, mas nesse caso nós podemos ter algumas estratégias para evitar o uso de medicamento, como o uso do extrato de aloe vera. No caso da hipocloridria, quando a produção de ácido clorídrico é muito baixa, podem surgir ainda sintomas como distensão abdominal, ou seja, inchaço abdominal, aquela sensação de que o alimento não está sendo digerido, pode surgir mau hálito, presença de comida ou pedaços de comida nas fezes, e o tratamento nesse caso vai ser diferente. Primeiro descobrir qual é a causa, então vá num gastro. Além disso, cuidar do estresse, porque o estresse pode influenciar a produção de ácido clorídrico, verificar se você não tem deficiência de algumas vitaminas e minerais, porque para produzirmos ácido clorídrico precisamos de zinco, precisamos de vitamina B6. Cuidado também com o consumo excessivo de álcool e de antiácidos, use antiácidos apenas se for indicado pelo médico e acompanhado por ele. Se a questão for nutricional, podemos fazer adaptações na sua dieta para melhorar essa digestão, podemos suplementar as vitaminas e minerais adequados para que você produza mais ácido clorídrico, e em último caso você pode tomar também o próprio ácido clorídrico diluído em água. Em geral se toma uma gotinha de ácido clorídrico diluído em 50 ml de água antes das refeições principais, ou essas refeições que contêm mais proteína. É claro que todas as dicas aqui do canal precisam ser individualizadas, é só para você ter uma noção, mas sempre procure uma equipe multiprofissional para te auxiliar em qualquer questão de saúde que você tenha. Obrigado. 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 Obrigado.